Carneiro Dorpe P.O. 693 Um carneiro maravilhoso, viu? Olha só, comprimento desse animal Pernil maravilhoso, olha só o pernil desse animal Boa de pigmentação Larga o pernil, uma caixa quadrada o pernil desse carneiro, viu? Lindo, doço, larga Um carneiraço, viu? Paleta forte Bom de aprumo, bom de agulação de pata, muito masculino O animal tem uma cara de macho Movimento ele para cá aí, olha Para ele virar aí, olha só Em breve nós vamos ter muita produção boa desse carneiro aí Animal comprido, próximo do solo Maravilhoso carneiro mesmo Olha Muito bom E aí E aí E aí